e se tem possibilidade de um tempo aí pra vender André, mais possibilidade aqui pra mais ou menos um ano e dez meses, tá? Um ano e dez meses, pode demorar um pouco aí pra ter uma positividade pra essa venda, vai conseguir vender? Vai, mas pode demorar mais ou menos esse prazo também fala aqui pra divulgar melhor essa venda, tá? Divulgar melhor esse imóvel não sei se já tá na mão aí de alguém por exemplo alguém especializado nessas vendas, tá? corretores, algo nesse sentido, pode dar muito certo fala de divulgação pra essa venda dar certo, tá? é positivo, também veja se vai precisar fazer algum tipo de reparo, se vai precisar fazer algum tipo de cuidado aí antes da venda dessa casa tá? Mas é positivo E ela perguntou se demora, Armando, sai tipo, sai esse ano, ano que vem? Não, demora como deu esse prazo aqui de um ano um ano e dez meses aí vai demorar Hum, tá A outra pergunta dela da TB, né? As iniciais é sobre o processo que sou o Ré Navarra civil que aí a outra pessoa as iniciais eu vou falar GQ é a autora é Walter Gunn então ela vai ganhar esse processo ou não? Então, eu diria pra você fazer um trabalho espiritual que aqui deu um pouco negativo mostra aqui pelo menos duas pessoas nesse processo que estão um pouco contra você traz algo de espiritualidade contra você que pode aí fazer ter algo de negativo nesse processo até mesmo mostra aqui que esse processo pode ter algum problema que pode aí correr mais, tá? correr mais tempo aí demorar mais ter um resultado então a princípio eu diria pra você fazer um trabalho e ver quem são essas duas pessoas que podem estar te atrapalhando Tá e a terceira pergunta dela meu pai tem 91 anos como está a saúde dele? Hoje sonhei com a morte dele Olha, não está tão negativo não, tá? O que mostra aqui é pra tomar um pouquinho de cuidado com alergias gripes algo relacionado a isso alimentação cuidar um pouco melhor da parte do sangue se tem algum problema de coração também cuidar disso tá? Mas não está tão negativo não são mais assim alertas, tá? Uhum tá bom e as pessoas que estão mandando as perguntinhas aí via Pix depois no final tem o sorteio das três consultas tá gente? Fiquem até o final ou depois assistem o finalzinho da live quem não puder ficar e o que mais? Aqui ó a Leôncia Rodrigues ela sempre nos assiste acho que é uma das seguidoras mais antigas é a mais tempo que a gente tem aqui acho que ela segue a gente uns quatro, cinco anos ela está dizendo que hoje é aniversário dela parabéns Leôncia muitas felicidades muitos anos de vida aí fala alguma coisa pra ela aí Armando sei lá uma carta alguma coisa Olha, feliz aniversário Leôncia tudo de bom pra você tá? Cuidar um pouquinho melhor da sua espiritualidade você pode estar acendendo uma vela pra você no dia de hoje tá? Tomando um bom vinho pedindo proteção espiritual tá? Coisas boas aí pra você na questão da saúde tá positivo tá? Fala aqui pra tomar só um pouquinho de cuidado com dores relacionadas as costas dores no corpo algo nesse sentido mas tá muito positivo pra você traz uma proteção espiritual mas você pode estar tomando banho de ervas banho de alecrim arruda tá? Pode ser um banho de rosas também tá? Qualquer cor e que tudo dê certo aí pra você tá bom? Uhum tá bom comprei comprei sim a Nilza perguntou se eu comprei a blusa eu comprei uma blusa de frio gente uma dica né quando o frio dá uma passada você compra a blusa por menos da metade do preço aquela blusa que eu postei aqui no vídeo ela custava de 300 400 reais sabe por quanto eu paguei a blusa? 99 reais então espera o frio passar um pouco aí você vai lá e compra e tá em promoção viu? Então eu economizei um bom dinheiro aí né? A dica eu sou do eu sou do eu sou do povão viu André às vezes eu vou às vezes eu vou no bazar e compro principalmente quando tá nessa época de calor os preços caem né? E aí a gente consegue às vezes achar roupa de frio roupa roupa assim às vezes até pra sair mesmo com valores bem acessíveis tá? E roupa boa né? Tem que comprar fora da temporada né? Então se tá acabando o frio vai lá compra uma roupa de frio guarda numa sacola guarda no guarda a roupa pro ano que vem mas você paga menos da metade do preço eu tava namorando daquela blusa ó já tava um tempão mas tava muito caro né? 400 reais né? Eu achei caro e aí eu fui lá comprei a mesma blusa por 99 ó esperei passar um pouquinho então economizei então fica a dica aí e o Armando é fala do X Twitter então o que vai acontecer agora Então vamos ver aqui André sobre o X aí o Twitter será que vai voltar será que não volta né? Então vamos ver aí parece que hoje o dia todo eles estão lá pra julgar esse caso é se o X volta ou não se ele continua bloqueado então André notícias ruins aí tá o X ele não deve ser ele não deve ser voltar não tá ele vai continuar bloqueado entendi tá o que que acontece aqui a princípio vai deu tudo negativo em alguns sentidos deu negativo pra volta é pra volta da rede social tá não tem possibilidade de isso acontecer eu vejo aqui de fato ainda é algo que ainda vai ficar meio em cima do muro sabe ainda vai ficar uma coisa meio mal resolvida tá traz sim possibilidade de ainda continuar uma briga na justiça sobre esse caso tá então provavelmente aí eles ainda vão ficar nessa questão aí de resolve não resolve volta não volta tá mas aqui a princípio tá dando muito negativo tá eu vejo também que as pessoas com o passar do tempo a gente tende a desencanar das coisas né então provavelmente as pessoas aí já estão buscando outras redes sociais pra suprir tá pra suprir aí a falta do a falta do x a falta do twitter tá então assim se voltar pode ser que não volte com aquela com aquela força tá então assim o que que acontece aqui a princípio tá negativo que a princípio traz um pouco de negatividade pra essa pra essa rede social voltar pode voltar pode mas pode demorar aí um tempo e se voltar pode ser que as pessoas percam um pouco do interesse não tem um vício e o Elon Musk né tá falando que vai expor né ele já começou algumas coisas mas disse que vai expor coisas erradas digamos assim pra não falar a palavra certa do Alexandre de Moraes né na internet pra acabar com ele você vê que isso vai acontecer ele vai conseguir acabar com a vida do Alexandre de Moraes nesse sentido André ele vai ter aí alguns tipos de exposição sim vai querer prejudicá-lo de alguma forma tá mas aqui a princípio mostra algo que pode ser em vão tá pode ser em vão entendi algo que aí que não tenha tanto fundamento sim então não vai afetar praticamente nada a vida do Alexandre de Moraes pelo que você falou então entendi tá então ele continua como tá lá continua como tá André continua como tá tá bom então outra coisa que eu vi aí várias pessoas perguntando Armando é sobre Mani e Davi né voltou o assunto aí que ontem ela deu entrevista falou que foi ele que terminou o relacionamento que aquela história de que quando terminou saiu do BBB ele teria levado ela teria levado um contrato de publicidade pra eles fazerem juntos ela falou que esse contrato nunca existiu e ele nunca desmentiu isso né o pessoal tá perguntando aí acho que se pode ter uma conversa entre os dois uma aproximação ou agora já foi cada um no seu canto então vamos ver aqui tá sobre esse problema aí essa questão aí da Mani né depois de tanto tempo tanto é que eu nem acabei nem acabei vendo aí essa polêmica vi ontem né vi ontem já tarde da noite que eu fui ver a matéria que rolou aí pra ficar bem informado hoje mas eu nem tava sabendo dessa dessa problemática aí toda não então vamos ver aqui sobre esse casal ex-casal né André vida que segue tá eu acredito aqui que o tempo já passou né de fato aqui eu vejo que ela ainda é um pouco mexida com isso né ela ainda é um pouco assim é ainda mexe um pouco com ela essa história toda né eu acredito que ela gostava muito dele né em alguns sentidos aqui mostra um pouco de negatividade eu acredito que os dois não tem nem chances não tem nem possibilidade de volta nem de conversa nem de nada a respeito sobre isso tá o que passou passou eu vejo também que aparentemente mesmo assim ela gostando mas ela não é aquela palavrinha com i tá ela não é boba ela não é ela não é uma pessoa assim é ela não é ignorante então ela sabe muito bem aquilo que ela tem que fazer e também eu vejo que pessoas ao lado dela também falam pra ela ó não não volta tá por exemplo se ele procurar ela pra uma volta possivelmente vai ter gente que vai falar pra ela eu acho que você não deveria voltar porque você vai sofrer novamente aqui não tem caminho juntos não tem mais possibilidade tá cada um aí tá seguindo sua vida ela tá muito bem tá essa questão mexe ainda um pouco com ela questão do término porque de fato ela gostava dele tá mas é diferente é uma questão diferente acho que o que passou passou né passou passou ela também assim eu acho que ela demorou a se manifestar né demorou aí a se manifestar eu acredito que ela tinha que ter se manifestado lá no início né mas também é o direito dela agora ela falou sobre isso espero que fique tudo bem aí pra ela que ela siga o caminho dela né e também que o Davi assim que ele siga o caminho dele né agora ele até que ele deu uma sumida aí das polêmicas eu acho que é o assessor né que ele arrumou aí que agora que não é mais a It Girl do momento assessora dele é um assessor mesmo e aí acho que tá dando uma segurada nele aí né é que eu vim até com a roupa que eu tava na gravação tava na gravação da novela Pé de Chinesa Pé de Chinesa ah bem que eu desconfiei estava sumido então você tá gravando a novela aí Pé de Chinesa vamos aguardar né é isso quer guardar aí vai ter vai ter muito barraco é tô acompanhando aí o Armando falando em em Raquel Brito em Manny esses dias o Carelli deu uma dica né ele tá dando a dica aí dos participantes que vão estar nessa fazenda mas não citar nome né aí ele falou que uma das pessoas que vai estar lá é uma mulher que conheceu a fama há pouco tempo ela é do nordeste e acho que foi isso que ele falou né então aí o pessoal começou a dizer que poderia ser a Raquel Brito né e outra a Manny também né e será que é uma das duas que vai estar na fazenda acho que é uma ou outra né as duas não vão então André é as duas elas tem grandes chances de ir eu acredito que a Manny não vai acredito que a Manny não vai a Raquel ela iria ela iria a gente sabe que ela vai tá mas a gente tem que ver também outras possibilidades tá tem várias pessoas aí que também que cresceram tem até aquela moça lá de cabelo vermelho que ela virou meme também é ela não ela não ficou mais famosa do que a Raquel mas ela virou meme aí que ela ficava dançando uma música ela ficava girando assim ah é isso não depois é o Manny mas essa moça também tem tem chance eu esqueci o nome dela agora hum tá tá bom e ó o Eric colocou Armando esse programa de domingo domingo record o programa da Raquel Xerazade é ruim eu não assisto só o domingo legal é ruim mesmo e tá indo mal né vai melhorar esse programa Armando audiência sucesso agora é só continua como tá a ladeira abaixo então André a gente tinha visto sobre isso né nas últimas lives aí antes de começar esse programa eu acredito que se mantém se mantém no flop tá o que que acontece André é a gente sabe que a Record né ela ela vai ela vai assim ela vai tentando né ela e o SBT são bem são bem parecidas nisso elas vão tentando organizar as coisas aí muda uma coisa aqui muda uma coisa ali então provavelmente vai passar por algumas mudanças sabe uma coisa que pode acontecer no programa dela eles colocarem um homem pra apresentar com ela ela apresenta sozinha por enquanto não é ela apresenta sozinha é eles vão querer enfiar um homem aí de qualquer jeito pra apresentar junto com ela quem é não faço ideia tá eles vão querer colocar um homem aí pra apresentar junto com ela pra tentar dar uma equilibrada algumas mudanças tá podem podem querer colocar algum tipo de quadro no programa dela algo novo tá mas assim eu vejo que vai continuar como tá 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 chato pra caramba eu também não assisto só assisti o primeiro pra ver como que é depois dei umas olhadinhas assim né e mesmo eles entrevistando o Davi no primeiro programa o segundo entrevistou a Manny né achou que a audiência ia bombar isso mostra que o povo não tá interessado em saber mais sobre eles né porque nem com eles a audiência não bombou né então tá legal não tá bom mesmo é isso mesmo é pode falar desculpa não eu ia o Teus Orsini pediu pra você falar do Zé Neto é outro assunto mas Zé Neto a gente já falou um pouco sobre ele né a questão da saúde dele ele ele se afastou um pouco aí da da mídia dos shows da fama pra cuidar da saúde mental pelo que eu vi André ele tá curtindo aí com a família tá cuidando melhor da família dele tá mais próximo da família tá assim ele está assim em algum tipo de tratamento tá eu acredito que ele vai se recuperar André vai ser uma recuperação rápida não tá acredito que ele pode ficar André um ano um ano e seis meses aí afastado viu tá tudo pela saúde dele espero que ele fique bem né espero que ele fique bem eu acredito que ele agora ele vai aproveitar mais a família dele vai se cuidar vai ter esse tratamento aqui de fato mostra que é um tratamento longo tá não é um tratamento rápido não mas assim ele tem mais que aproveitar mesmo aproveitar a vida dele gastar o dinheiro né que tem muito ganha bastante aí fazendo shows né não tem o que reclamar então assim viver viver André eu acho que assim muitas dessas pessoas às vezes a gente até fica falando nossa mas a pessoa tem tudo a pessoa tem uma vida boa a pessoa é famosa e tá com depressão né então assim a gente não sabe como que é fora dos palcos né é as relações da pessoa os problemas que a pessoa tem então assim é muito fácil a gente julgar então assim agora é cuidar é cuidar da família cuidar do relacionamento cuidar da saúde mental dele em primeiro lugar saúde física ver se tá tudo ok né e assim dinheiro dinheiro gasta vai curtir vai aproveitar entendeu daqui um ano um ano e pouco volta a trabalhar e vai dar tudo certo entendeu então assim não tem muita coisa pra falar do Zeneto é pedir a Deus né rezar por ele pra que ele fique bem tá eu não sei como eu não sei como que tá aí a assim a turma da Luluzinha que fica fazendo previsão pra matar os outros que daqui a pouco o pessoal já começa né é eu não vi nenhuma previsão assim ainda espero que nem tenha não sei como é que tá não sei como é que tá mas eu vi umas previsões aí horríveis inclusive uma previsão André você sabia que amanhã amanhã vai começar a mudar as coisas no Rio de Janeiro segundo o Evidente falou aí é vai começar a mudar o clima vai ter tsunami entendeu vai ter tudo de ruim lá no Rio de Janeiro segundo o Evidente que pinta o cabelo falou entendeu a gente não tem um dia de paz por quê pessoas como essa pessoas como essa ficam lá pegam pegam o celular e ficam lá gravando ou fazendo live 24 horas falando que vai acontecer falando que vai acontecer coisa ruim que vai acontecer desgraça né eu acho isso muito triste eu acho isso muito nada a ver né mas assim tem gente que acredita né tem gente que compra compra essas mentiras aí mas é isso André a gente até ficou uma hora aqui falando falando de vários assuntos é peraí Armando tem mais perguntas aqui é o seguinte ela pediu pra falar só pra o nome dela FRA é a primeira a data de nascimento 5 de 5 de 73 viagem de família no final do ano será tudo bem? então vamos ver aqui viagem de família será tudo bem nesse final de ano então tem que se programar um pouquinho melhor pra essa viagem tá não tá negativo mas programar um pouquinho melhor tentar guardar dinheiro veja também o comprometimento dessas pessoas ó se vai você e mais alguém veja o comprometimento dessas pessoas se vai dar tudo certo tá eu vejo alguns estresses tá vejo alguns estresses nessa viagem mas fala aqui pra você se programar melhor por exemplo vai você vai separar uma quantia pra uma viagem separa um pouco mais pra uma reserva pra se acontecer algum tipo de imprevisto você ter um dinheiro pra dar tudo certo aí pra essa viagem tá a princípio essa viagem vai dar certo mas aqui fala pra você tomar alguns cuidados principalmente aqui com alguém que possa ir com você nessa viagem ou alguém que você vai encontrar quando você for fazer essa viagem e fala também pra você se programar um pouquinho melhor financeiramente tá mas vai dar certo tá bom a outra pergunta dela ela quer saber o trabalho acho que você vai ter alguma promoção deu tudo negativo André sem novidades na área de trabalho tá e a terceira é a venda da casa da mãe é bom negócio a proposta atual não fala pra você tomar um pouquinho de cuidado ver melhor essa questão dessa proposta tá é porque aqui deu negativo tá bom o Armando fala um pouquinho da Preta Gil né eu vi algumas pessoas perguntando aí saúde dela tratamento sobre a Preta Gil André aqui mostra de fato um tratamento aqui mais longo pra ela de fato nesse momento ela tá com a energia um pouquinho baixa tá não está tão ruim mas está com a energia um pouco baixa aqui a princípio fala pra ela cuidar melhor da espiritualidade dela tá a princípio é traz sim positividade pra ela se recuperar de ela se curar vai ser algo rápido não tá vai demorar vai demorar aí pra ela se recuperar mas traz sim positivo pra ela se curar tá pra ela é pra ela ter uma melhora na saúde ela vai ter que tomar muito cuidado André com órgãos relacionados às rins rins fígado tá podem ter algum tipo de problema é isso pode ser por conta do tratamento pode medicação pode tá então assim ela vai ter que cuidar um pouquinho melhor nesse sentido de fato é um tratamento longo eu vejo muitas pessoas em volta dela querendo o bem dela querendo é que ela fique bem tá e eu vejo ela muito forte muito resistente fala de mudança fala de transformação a espiritualidade traz aqui uma entidade muito muito forte na vida dela tá que pode trazer essa força pra que ela se recupere tá mas vai ser aí um tratamento longo ela tem grande chance de se recuperar mas vai ser um tratamento longo tá bom então e é isso o Armando vou fazer o sorteio aqui das pessoas que participaram da live mandando perguntas Silvanir BDSS que foi a primeira ganhadora vamos tortear três aí depois a outra ela disse que não é pra falar o nome então vou falar só o primeiro nome Thaís B a segunda ganhadora e a terceira foi a FRA essa última área 49 o telefone as iniciais FRA então essas três pessoas entram em contato com o Armando tá no WhatsApp dele esse número que eu vou colocar aí 94027 4388 tá aí o WhatsApp do Armando quem quiser fazer consultas também é esse o contato dele tá bom então é isso Armando vamos encerrar agradecer você e todo mundo aqui nos assistiu logo mais a gente volta obrigado André obrigado a todo mundo não esqueçam também de seguir lá no Instagram arroba bruxo Armando tá e é isso André só tenho a agradecer e até a próxima até a próxima e hoje não deu tempo que eu vou ter que encerrar de você contar sobre como foi esse encontro aí com os famosos que a gente ficou curioso mas na live de amanhã você conta tá então amanhã pessoal não percam tá tá bom até amanhã Armando todo mundo que assistiu e se inscreva aí gente deixe seu like deixe seu comentário logo mais a gente volta e aí e aí e aí e aí Obrigado.